E aí, Clara? Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, sem rimas impossíveis de responder. O Ricardo vai responder todas. Todas. Não vai, Ricardo? Não. Então segue de mim no Instagram, já que o Ricardo é um vacilão. Rimas impossíveis de responder, mano. É, eu juntei muita rima mesmo, cara. Praticamente todas são recentes. Alguma outra ali que é mais antiguinha, pá. Lembrando que várias rimas nesse vídeo aqui, cara, foram mandadas por vocês. Então, muito obrigado aí pra quem tá mandando. E pra quem quiser mandar uma rima pra gente, é só no primeiro link da descrição. Agora deu de rolar, o vídeo tá muito bom. Tá sininho. Pô, se inscreve aí. E é nós, rapaziada. Escreve aí. É isso aqui. E aí, tipo, eu não sei quem tá falando dele, né? Ele é São Paulo, né? É, não, ele não tá falando dele. E aí, tipo, eu não sei quem tá falando dele. E aí, tipo... Caralho, ai, ai! É isso aí, cara. Nossa, cara acho que eu nunca vi outro de humanitário, coitado do demônio né Vai sair com a prefeita aí o da pena Dedo do meio, o que? É Aí é fora Caralho, falou a mão do Chimbinha, mano Eu toco guitarra, vocês estão ligados E assim, o Chimbinha é muito desmerecido, cara E Chimbinha toca bem pra caralho, mano Então aproveita, já que você não sabe que ele toca guitarra Segue no Instagram e me segue no Instagram também Chimbinha toca bem, mano Eu me expresso, eu me expresso, monofobe Eu sempre vou trazer no meu disperso Você fala de rock, só rock Mas pra mim você é moleque, moleque Você não aguenta no hip, no hop Você perde no rap, no rap Caralho Mano, esse flow aqui foi muito parecido com o do Dudu, mano Até a voz dele parecia, os drivers, sabe? Eu não tinha reparado nisso, né? Ó Caralho, ele não tinha reparado nisso, mano? Você pede o olho e dá pra pensar que até que é o Dudu Quando for, assim, um driver Você tá muito afobado também, quer que eu pote o Dona O cara aqui no meu dedo Que ataca de merda, você fez Perante o João, nego vai sair Rima, cultura e pro inútil Ok, conseguiu, entendeu? O que você tá fazendo aqui? Eu sei que eu entendeu o que você tá fazendo aqui Explore o meu brother Isso é bom Desentupir privada Porque qualquer MC que eu batalhar na minha vida Eu acho bem melhor do que você O que aconteceu, Pequê? Você não ia me gastar? Foi dois minutos de ideia Trabalhei na sua mente Rapidinho eu te botei no seu lugar O que é isso? O Maglão é muito foda, né? É bom, né? Em questão de frio, eu acho que ele é um dos mais cabulosos Eu acho também, mano Olha o Lino, super jovem aqui Não, acho que não Eu acho que ele é um dos mais cabelos Caralho, super jovem Ai, fodeu mesmo, né? Lino é da hora, né? Pra quem conhece a roda aqui nesse round Hoje você vai conhecer o underground Meu Deus do céu Eu não conheço o underground Hoje eu vou conhecer Eu sou o underground Antes de você nascer Limava nossas rodas E hoje a casa cai Ganhava a roda no Rio E tu no saco do teu pai Uuuh Ninho 같은 Nossa Senhora Oi, 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 oi! Essa é boa pra caralho! A nossa halasternoulin também deu muito! Jesus é um feitiço contra o feiticeiro! Caralho! Moleque! Vira da mãe! Tem o Alvin, tem o Simon e tem o Theodore! Eu sou o cássimo desses caras lá! Vossa parte! Meu Deus! O que? Eu não quero ficar rico! Você sabe que eu te matei! Por essa batalha e na batida! Eu queria ficar rico e fiquei! Vai! Mas eu quero ficar rico! Depois eu vou decidir! Será que é o gato ou não vou? Eu também queria ficar rico! Mas você sabe que eu te m... Ah tá! Ele falou, pensei que ele já falou que não tinha ficado depois de ficar! Nossa, aí tomou ali Da história Nossa Ele viu essa semana na escola Pô, esses moleques estão com o quê no sangue, velho? Ah, o cara estuda, né? O cara fresco, né? Que isso, meu Deus Que isso, meu Deus Acabou com uma coisa igual. Vai, 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 vai. Esse era o mano que tinha a voz do Coringa lá? Abdala, sei lá. Acho que é. Entregou, mano. Caralho. Se esse cara aqui não é um vilão de anime com esse cabelo separado aqui. Tá muito foda, hein? Porra. Caralho. É a passada do vilão, mano. É tipo o Yosuke Uramesh. Tô vendo o fundo, o Yosuke lutando. O assunto é futebol, ele é zagueiro. Você é goleiro, só pega nas bolas. O que é isso? O que é isso? Que porra é essa, né velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu afundando pra cima? Eu afundando sua prima. Ah, tá. Nossa, entendi. Afundando pra cima. Sou conhecido por fumar um beck com os moleques. Você só de no máximo mandar um salve pras novinha. Aê, sem maldade. Você vai ter que entender que eu tô rimando muita fé. O seu argumento é falar que você coloca um macho e me julgar porque eu tô dando um salve pra mulher. É. É. Uma cara mesmo. Essa é boa pra caralho, mano. Essa é boa pra porra, mano. Eu lembro. Aí, fodeu. Esse eu lembro, esse eu lembro. A galera falou que a gente odeia o Samuel, mano. Que porra é essa? Eu vi uns comentários, um ou outro, assim. Antes era, nossa, vocês... Passa pano, agora eu vi. Passa pano, agora eu vi. Agora a gente odeia, você tem que decidir. Clá, se inscreve no canal aí. Eu só comento, só. Vem que me inscreve. Cara, o Breno, o AJ e o Apollo, eles estavam muito cabulosos, mano. Os caras estavam muito a fim de ganhar, mano. Desculpa, o Tam tragedia Agora o cara vai falando oyle delirando o Pascal Cruz? Ah. Hum? Fato desculpa, inscrição. Outro E aí, Lúcio, não vou gastar saliva com quem não vale, meu Gusto. Ele é topinho. Lúcio, pega a visão, toma no chute. E tem que morrer uma. Agora eu te canto. E vê se acostuma. Eu te bato na praça. BF a regaça. Falou de BH, viagem é meme nunca. Mas, Superman, você vai ficar triste. Desculpa se informar, mas babalhá. Esse moleque é muito puto, velho. O que é isso? Esse moleque é muito puto, velho. Está começando agora... Batalhas Fora do Comum. Você vê quem te conhece ou você vê quem é amigo? Para as pessoas me seguem, você desacredita. Também seguia Jesus, isso que significou Juan, Juan, alguma fita. Olha só na parada. Esse **** que eu acho, ela vai perder de novo. Nossa, que coisa... O que é isso, irmão? Olha a cara dele. Aí eu amacei a prova, joguei no chão, colei no calçadão e vivi junto. Ooooooooh! Tinha seco! Nossa, eu acabo comendo o tremão. O que é isso? Só que você tá em Barueri. É por isso que você chora, Carioca e São Paulo. Quero ver você zoar o guarda-chuva agora. Tá com medo? Tá tremendo? Tá ligado que você é na favela? Aqui quase que ele cometeu um agafe, né? Quase, mano. Quase, passou perto aqui, mano. O que aconteceu? Tá bom, levanta a mão. Quem não levantar vai se perder a mão do diabo, certo? Cora, truco! Caralho! Iiiiiiii! O que é isso, irmão? É geral, velho. É que me firmeu, caralho. Fê, 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 fê. Aí é foda. Você tá gordo, esfomeado, arrombado, desgraçado, homenagem, formado, barrigudo, absurdo. Meu Deus, eu não me iludo. Você é gordo. Você é imenso. Vai se foder. Mano. Foi isso, mano. Foi isso. É o melhor foi a Ledino. Você não tá sustentando o papo de jovem louco? Mais uma. Esperem mais uma. Fé, elas acabando com o zero. Ela matando esse fico a água. Tu não aguenta nada. Vai tomar no cu, Magrão. Tomar no cu, Magrão. Vai tomar no cu, Magrão. Olha, mano. Olha lá, ia morrer, Jair, ó. Que isso, Magrão ria, mano. Que porra. Essa camisa aí de cor, você não queria, mano. Veja que todo mundo tem uma dessa. A cara dela. O que é? A cara dela. Só tem maluco nessa forma. Não, o Jota também tava cabulando. Vai ser muito boa, velho. Mas é aí que pudeu, não era impossível de responder? Aí eles tão se respondendo, não sei qual que era impossível. Ai... Caralho? Os amigos dele nessa hora, né? Tudo bem pro lado. Também assim. É um... Ele é um... Eu não entendi. Não entendi. Agora... Olheu? Nossa! O Detroit e o Detroit você não encaixava no drop É! Só que sabe que, rimando agora eu assimilo Mas o Detroit e o drop não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily que faz rima improvisada Você estuda essa revolta menando a roubada Tá muito em alta esse negócio de ficar Pô, citando a rima, né? Tá em alta pra caralho É o Supernani que tá dando essa onda Olha essa onda indo em você Medo Se tirar de contexto vira corte do Do headcast lá Aí traumatizou a criança Amanhã ele tá lá no headcast Traumatizou E aí Ih, cara. O que é isso? Esse é o Tubarão, hein? É. Dele é foda também, né? Caralho. O cara é atacante, porra. Você viu que eu tô travando? Ô, professora, vem me ensinar direito. Daniel, eu volto em ti e você é o meu sonho, é o Daniel. E aí, cara? Volta do Daniel, então vou te dizer. Meu nome é Glauber Daniel e eu te apresentei aí. É o Vini Júrior. Vem na batalha, só me vai ficar tomando flora. E com você pra tomar dentro. A cara dela, mano. Você pra tomar dentro. Caralho. O moleque é muito atacante. O que me alivia da minha neurose? Tudo que não é bem. Eu me sentindo. Eu me bom bem quando eu tô com foco. De sujeito homem. Pra animar bem, você depende do copo. Eu não dependo nem do microfone. Eu me sentindo. Eu me sentindo. Eu me sentindo. Judas, eu não dou perdão. Eu jogo no chão e ainda piso na cara. Se Judas me trair, o que que eu vou fazer? Se eu matar ele, eu mostro o ódio que mora no JP. Judas, você me traiu. Eu vou matar ou morrer. Judas, eu te perdão. Eu sou melhor que você. Você dá citondedo, eu tenho palavra de homem! Hey Poupa! O que é agora é o rimo, eu sei que é o ensino, você tem palavras de homem, atitude de menino! Se o lima é o verdeira, você tá só Aperte do peito da devizuinha, que ela solta leite em pó. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Eu me sinto Thanos e eu vou te contar o segredo. Se tu é o universo, eu sou o Estralite dele. Estralite dele. Mas o Thanos, ele quer destruição. Mataram minha família, eu quero a salvação. Me chame de bem. Tô matando esse rei. Quero a destruição. Shira, pensei. Cara, eu vi a Medusa. Medusa, né? É a Medusa, sei. É a outra, do lado. Eu vi ela no show do... Iago Próprio. Ela cantou? Não, ela tava lá na plateia. Certeza que era ela. Eu passei assim, falei, pô, eu conheço essa mina. Depois pensando... Desculpa, mas não tem nem ideia já quebrada. Ele falou, dizia assim. Eu posso confirmar. Hoje é bailão. Vão passar por cima dessas duas. De copão na mão. Ah! Pão, pão, pão! Debrada, pescoço pra baixo. Meu truco é canela. Hein? Ô, arrombado, fusão. Eu conheci um amigo e perdi seu cabelo. Eu já tava calvo. Tu, pescoço pra baixo é canela. Tu, pescoço pra cima é meu alvo. Pão, pão, pão. Caraca, muito legal. Queira, é caro? Tchau, estrelas. Estrela verde, você sabe como é. Agora, tem o nome, porque lá tem patrocínio. Mas lava o pé da branca pra subir no contor. É! Ô, ô, ô! Não é porque seu vínion é tubarão que você pode pensar que você sabe tudo sobre o mar. Você falou que hoje o mar no ilha tá pra peixe, mas o mar tá propício pra quem quiser ir se pravar. Caralho! E tem muito lugar onde eu posso vasculhar E hoje é o momento que eu vasculho Sua mente vai virar minha casa de veranê Onde eu colo pra relaxar Onde eu colo pra relaxar Caralho! Essa é legal também, mano O Johnny tem estadual? Acho que não Agora eu nem preciso falar do magrão Aqui o tru das promessas Aqui o trio que fala e faz é campeão O pior que foi mesmo Tchau rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Demorou pra fazer Pô, vídeo bom pra caralho Segue a gente no Instagram aí, se inscreve no canal por favor Toma rumo aos 200 mil inscritos E deixa um hype aí também no vídeo pra ajudar a gente Bom, então é isso, se gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva no canal Não siga no Instagram, por favor Beijo, abraço, falou